E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Ds hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever. E a galera que já nos acompanha e tá voltando pra esse vídeo, muito obrigado. Galera, deixa o like aí que é bem importante também. Seguinte pessoal, hoje não é regras, hoje não é review, hoje não é gameplay. Hoje é o quê? É uma listinha dos jogos que eu não gostei. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? É o seguinte, há um tempo atrás eu fiz um review de um jogo que eu não tinha gostado e deu uma certa repercussão. Aí no meu amigo Eduardo Guerra e Eduardo Reis, a gente conversando, a gente decidiu fazer uma série de vídeos. O primeiro é um vídeo que o Guerra explica por que que normalmente nós não fazemos vídeos de jogos que nós não gostamos. Ou seja, por que a gente não faz vídeo criticando um jogo? E aí ele fez esse vídeo, foi lançado há pouco, tá aqui o cardzinho. E em paralelo a isso, a gente disse, vamos lançar agora um vídeo de cinco jogos que cada um de nós não gostou. Então esse é o primeiro vídeo onde eu vou estar falando cinco jogos que eu não gostei. Então depois da vinheta aí vocês vão olhar, ver a minha opinião. E é o seguinte, pessoal, eu sei que vai ter alguns jogos que as pessoas não vão acreditar que eu não gosto. Vamos lá, vamos ver qual que é os meus cinco jogos que eu não gostei. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então eu separei cinco jogos aqui que eu não gostei. Vou começar pelo primeiro. O primeiro é o Kingdomeo Duel, um Rowan Wright da família Kingdomeo. Bom, perto dos outros Kingdomeo, eu acho que ele está anos luz de qualidade de jogo, de gostar dele. É um Rowan Wright, é um jogo bem simples, Rowan Wright. Eu achei que ele não entrega muito pela proposta dele perto de outros. Por exemplo, o Watchmos, o Railroad Ink, Seven Breeds, são outros jogos. Até o Seven Breeds é um pouquinho mais complexo, mas perto dos jogos mais simples, eu achei que ele não entregou muito. Bastante da alteridade. A ideia dos poderes é até interessante, mas não é uma coisa que tem muito controle ali, né? Então, foi um jogo que, para mim, ficou bem abaixo dos outros Rowan Wrights. Eu jogava assim, não tinha aquela sensação de estou fazendo grande coisa aqui, estou fazendo uma coisa muito diferente. Então, foi um jogo que não me agradou, não gostei do Kingdomeo Duel. É um primeiro aí dessa minha lista. O segundo jogo, pessoal, é um jogo aí que eu já joguei ele logo no início do hobby, foi um dos primeiros jogos que eu tive e depois vendi, que é o Sheriff of Nothan. É um jogo aí que fez bastante sucesso, tanto no Brasil como lá fora. Mas, para mim, não rolou. Aquela história de tu blefar, botar as coisinhas dentro do Vivelope, ter que blefar para a pessoa, dizer que tá, e aí a pessoa decidir se vai pegar. Para mim, aquilo lá ficou muito aleatório, assim. A pessoa decide de quem quer, que vai abrir ou não ali, né? Para fazer a expansão e tudo mais. E aí, dependendo do grupo, se é um grupo que não se conhece, eu acho que fica mais confuso ainda. As pessoas que se conhecem melhor vão funcionar. Joguei entre família, não foi legal, não fluiu a mecânica. Todo mundo fechou o jogo estranho na mesa. Então, foi um jogo que, para mim, não fechou de jeito nenhum o Sheriff of Nothan. Foi outro jogo que eu não gostei, né? E tá nessa lista aí por esses motivos. Esse blefe que não funcionou direito, né? Aquela questão ali de ter que estar desconfiando da pessoa ou não. Foi uma mecânica que não me agradou nem um pouco e as minhas mesas também não. Então, por isso, é um jogo que eu não gostei. Terceiro jogo, pessoal, é o Paris Cidade de la Lumière, né? Um jogo aí que saiu no Brasil de caixinha pequena e esgotou rápido também. Um jogo que vendeu bem. Eu não gostei. E assim, eu gosto muito de jogos de polinomino que tu vai montando, né? Tem outros, Patchwork, entre outros que usam essas peças. Eu adoro. Mas esse aí eu não sei. Não sei. Joguei aqui eu e a Ana mais de uma vez para ver. Achei que trouxe mais do mesmo ali. Tem uma questão ali das cartas. Mas não me agradou. Eu olhei assim. Para mim, não entregou nada de novo. Eu achei ele assim que a produção é até bonitinha dentro da caixa. Mas perde um Patchwork, por exemplo. Eu preferia muito mais jogar um Patchwork. E jogos que trabalham com essa questão aí do polinomino. Então, foi outro jogo aí. Aqui, para mim, com as mecânicas nada ali diferente. Nada inovadora. As pontuações eu não achei muito legal também. Até tem uma questão ali, né? De um controle de área que eu achei que ia ser bacana. Mas, para mim, não pareceu tão legal assim. E aí, foi um jogo também que eu não gostei. Não fiquei com ele. Passei para frente. Bom, pessoal. O meu quarto jogo, eu sei que é um jogo que tem muita raiva no Brasil. Talvez eu seja uma das únicas pessoas que não gostam desse jogo. Que é o Marvel United. Isso aí. Eu não gosto de Marvel United. Eu joguei ele. Eu lembro que a galera falando. O Viriato, meu amigão, emprestou. Levei. Eu e a Ana jogamos. E eu disse, ok. Né? Legal. Joguinho. Assim. Vai baixando as cartas. Fazendo as ações ali. Mas, para mim, se ele não fosse Marvel, esse jogo não ia vender nada. Provavelmente. Na minha opinião. Porque é um jogo ok, cooperativo, divertido ali. Mas, para mim, de novo ali. Não trouxe nenhuma coisa muito inovadora dos recursos, das cartas. E eu fiquei olhando assim. Putz, estão falando tão bem desse jogo. Mas, para mim, foi um jogo ok. E eu falei já para o meu pessoal. Eu acho que, se não fosse Marvel, ia ser um jogo que ia passar batido pela maioria. Vende muito pela franquia, na minha opinião. Não joguei as outras caixas. Dizem que melhora bastante o jogo. Mas, eu não testei. Mas, estou falando da caixa básica. Foi um jogo, assim, que o pessoal fala muito bem. Mas, para mim, ok. É um jogo ok. Se não fosse Marvel, ia passar despercebido para muita gente. Pessoal, e o quinto jogo que eu não gostei. Esse sim, eu entro em discussões com o Eduardo Reis e o Eduardo Guerra. Porque eu sei que eles adoram o jogo. Que é o Root, pessoal. Não é para mim. Esse jogo aí, com muita simetria. Que tu tem que saber a regra de cada facção. Que cada facção se mexe de uma maneira diferente. Então, basicamente, para explicar o jogo, tu tem que explicar quatro. Está jogando em quatro pessoas. Tu tem que jogar quatro regras de jogo para cada um. Para ver como é que funciona cada uma ali das facções. E tem combate direto. Que não é uma coisa que eu gosto muito também. Esse negócio de conflito direto. Domínio de área, eu acho legal. Mas, assim, eu joguei duas vezes ele. As duas vezes eu achei assim. Porque entra uma pessoa nova. Tem que explicar todas as regras. Todas as facções. Demora tempo para pegar aquilo lá. Entender as facções. Não rolou para mim. Não rolou. Tentei. Não deu. Eu sei que o Guerra e o Reis amam. O Reis até outras facções já fez para o jogo. Já criou. Mas, para mim, não rolou. Essa questão aí de muita simetria. Muito texto das regras ali. Não nas cartas, mas nas regras. Tem que estar lembrando o que cada um faz o tempo todo. Nas primeiras partidas isso demora. Então, eu achei um jogo que entrega. Muita regra para o que entrega. No fim. Na minha humilde opinião, obviamente. Então, esses aí são os cinco jogos, pessoal. Que, na minha opinião, para vocês entenderem. Que tem jogos que eu não gosto. Nunca fiz nenhum material desses jogos, né? Às vezes até poderia fazer regras de um deles. Mas nunca me deu vontade. Então, se é igual, pessoal. Esses são os cinco jogos que eu não gostei. Obviamente tem outros. Mas está aí. Ficou curioso? Gostou da lista? Não gostou? Deixa nos comentários. Até mais. Valeu! Valeu!